Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de entrevistas que o PM4NG hoje tá fazendo com vários profissionais do redor do mundo sobre o PMD Pro e hoje a gente tem aqui conosco a Morgana. Morgana, bem-vinda, por favor, fala um pouquinho sobre você. Muito obrigada, Edson, muito obrigado pelo convite e é muito satisfatório estar conversando com você um pouco sobre o PMD Pro, principalmente porque a gente construiu essa história juntos, assim, por um tempo grande, né? Bem, meu nome é Morgana, eu faço parte da rede Tecorra e atualmente eu sou facilitadora do PMD Pro e essa é uma das minhas funções principais porque, conjuntamente, eu tô fazendo meu doutorado em administração pública e não ter um cargo fixo numa organização, então quando eu consigo trabalhar, além da carga já do doutorado, eu tenho facilitado bastante turmas de PMD nesse tempo. Eu sou facilitadora desde 2012 e eu entrei em contato com o PMD Pro ainda em 2011, isso, quando eu trabalhava na Aliança Empreendedora, eu fiz uma primeira turma online no Brasil, acho que piloto ainda, e a Aliança Empreendedora é uma organização que, na época, acho que ela abraçou o PMD Pro de uma forma bastante grande e hoje eles têm departamentos de gestão de produtos bastante consolidados, então foi bem interessante conhecer a metodologia e poder utilizar, já naquela época, um pouquinho da metodologia com a equipe que eu tava trabalhando. Muito legal, você até já respondeu a segunda pergunta, que é como você entrou em contato com o PMD Pro e a gente meio que começou esse trabalho todo no Brasil juntos, né? De facilitação e de multiplicação. Mas, assim, o que o PMD Pro mudou na tua equipe, nos teus projetos, ou nos teus alunos, na forma como eles gerenciam projetos? Muito. Depois que eu saí da Aliança, eu trabalhei numa outra organização, chamada Instituto Nossa Ilhéus, e dentro do Instituto Nossa Ilhéus eu coordenava uma parte de projetos também, e os projetos, eles surgiam muito por demorar para a sociedade, assim, né? O que tava acontecendo na cidade que a gente precisava interagir. E eu acho que ali, o conhecimento, mesmo que a gente não aplicasse, né? Falasse, não, vamos trazer o PMD pra cá, ou essa metodologia tem que ser utilizada de uma forma completa, como a gente sabe que não acontece na sua integralidade, diversos conhecimentos eram utilizados, né? Por exemplo, a priorização de que projetos que a gente ia desenvolver, ou a forma participativa de como esses projetos conduzidos, ou eram iniciados, né? São conhecimentos principalmente baseados nos princípios do PMD, que fizeram a gente ter uma atuação bastante diferente em relação a esses projetos, e muitos projetos, por exemplo, eles eram divididos entre diversos parceiros, assim, diversos parceiros implementando projetos. Então, sem a gente conseguir ter uma resse, né? Uma divisão de responsabilidades muito claras entre cada um dos parceiros, esses projetos nunca iam conseguir ter sido implementados e continuar com o que eles têm sido. E eu acho que o restante da minha experiência, ele é bastante relacionado já com avaliar projetos de outras organizações que estão com financiamento, ou que estão passando por processos de aceleração, de crescimento. Gosto mais de falar, acho, de crescimento do que de aceleração. Nem sempre a gente quer que acelere, né? Às vezes a gente tem que parar um pouco pra ti mesmo. E eu acho que essa já está relacionada com o tipo de impacto de longo prazo do PMD, né? Que muitas dessas organizações, quando pensavam no projeto, estavam em algum objetivo, por alguma vontade, às vezes, da organização, que não estava realmente baseada numa necessidade que aquela organização estava sentindo. Então, as necessidades do Bradshaw são fundamentais pra gente conseguir entender se um problema existe pra gente conseguir lidar com aquele problema. E aí, um ponto que é fundamental, assim, aí já está tudo na parte ali da identificação dos problemas, em relação de causalidade, que era, a gente tem esse problema, esse problema existe, e a solução que a gente está querendo causar, que a gente está querendo implementar, vai resolver, de fato, esse problema, né? Porque eu já recebi diversos projetos escritos que eles identificavam o problema e colocavam pra uma outra coisa, né? Então, por exemplo, projetos alegando que nas áreas pobres do Brasil, por exemplo, as crianças dependem muito da alimentação, e que daí, na época de férias, elas não, elas podem sofrer baixas nutricionais, porque não tem mais contato com a escola. E aí, a solução que eles pediam era a formação de um banco de alimentos escolar, pra que as crianças comessem durante a aula, assim, né? Então, é problema, né? Não que o banco de alimentos não fosse necessário, mas o problema que eles estavam me trazendo não estava sendo atacado pela solução que eles estavam propondo, né? Então, acho que, quando a gente tem esse contato com o PMD, a gente consegue entender melhor essa necessidade que a gente precisa tratar e ter um olhar afinado pra que aquela solução, de fato, consiga resolver esse problema. Eu acho que é um dos pontos. Maravilha. É muito legal ver que os projetos, então, na verdade, começaram a alinhar o problema que era, de fato, real na comunidade com o resultado e com a mudança que se queria provocar, né? Isso é bem comum com vários projetos, o desalinhamento disso, e, às vezes, até a identificação errada do problema e a execução de um projeto que não é o projeto que deveria estar sendo, o problema que deveria estar sendo atacado, resolvido. Enquanto setor, enquanto terceiro setor, o setor desenvolvimento social, o que você vislumbra, tanto o que você acha que vai acontecer ou o que você gostaria que acontecesse como contribuição do PMD Pro para o setor? Eu posso voltar na pergunta anterior, que eu tinha pensado em dois pontos? Claro, claro, claro. Um outro ponto, depois você dá um jeito nessa edição de vídeo, um outro ponto que eu acredito que foi fundamental do PMD é trazer para as organizações a noção das disciplinas de gerenciamento de projetos. Não adianta a gente iniciar o projeto, identificar esse projeto, fazer o plano, e a gente não tem a atenção de todas as áreas que vão estar envolvidas depois, e com uma clareza nesse sentido. Então, a gente vai ter que ter alguém preocupado com a parte financeira, com a parte de comunicação, com o gerenciamento desse tempo, com o gerenciamento dessas partes interessadas. Então, acho que, para as organizações com quem eu tenho trabalhado, eles conseguem gerenciar o projeto melhor por conhecer as disciplinas desse gerenciamento que estão envolvidas. E eu acredito que a gente tem encontrado cada vez mais até ferramentas para facilitar, e muitas vezes ferramentas online, para facilitar essa diferente gestão. Para um projeto no campo social, esses aspectos são extremamente fundamentais. Então, não tem como esquecer quem são as partes interessadas. Não dá para achar que o financeiro pode ser relevado. Não dá para achar que os riscos que vai chegar a gente, como organização, esses dias, que chegou no relatório final, e ela simplesmente, o risco aconteceu, logo, a gente não conseguiu entregar tal coisa. quando aquele que ela estava chamando de risco, já era um pressuposto de projeto que ela tinha que ter acompanhado desde o início, monitorado desde o início, e feito ressalvas desde o início, não somente ao final do projeto. Então, acho que essa parte da disciplina de gerenciamento ambiental para o campo social, para as pessoas que estão em esses projetos terem mais ciência de tudo que tem que ser feito. E como eu acho que a contribuição do PMD para o campo e as contribuições futuras que ele ainda pode trazer para o campo, o primeiro que eu acho que ainda a gente tem muito que trabalhar, mesmo com a vida atual, os treinamentos no modelo desfeito, tem muito campo, porque o campo social vive como, transforma o mundo por meio dos projetos. Então, essa pressuposto do bom gerenciamento, entendendo o bom gerenciamento, não como ficar ali preenchendo planilhas, mas de ver o projeto como um todo continua sendo fundamental. Eu acho que um sonho, que é algo que seria muito legal, talvez, de pró, acho que uma das questões é ver esse conhecimento cada vez tirado com mais gente, mais organizações que consigam ter acesso, muitas organizações de base que tenham acesso, que elas consigam sempre ver também que é uma metodologia integrada, mas que ela não é uma metodologia fechada, que a gente pode ir pegando as partes que cabem para esse projeto e trazendo. e eu acho que o de conferência de gestores de projeto para discutir diferentes perspectivas da metodologia, discutir formas de simplificação ou o que ele está precisando de ainda mais do campo, eu acho que seria fundamental. e eu sei que a gente discute bastante a perspectiva da contribuição do PMD-PRO para o terceiro setor, para o campo social, mas eu faço meu doutorado em administração pública e governo, e algumas pessoas já têm feito o PMD-PRO com a gente também, e acho que o seu e muitas, às vezes, pessoal mesmo, é como a gente adapta essa metodologia para campos de desenvolvimento e não são só organizações da sociedade civil, mas também governos e outras organizações, organismos internacionais também, né? Então, acho que esses são contribuições aí de longo prazo, eu sei que eu tenho minha parte de trabalho nisso também, sabe, a gente não consiga tentar isso no futuro e fazer com que os projetos sejam cada vez mais alinhados com problemas reais da sociedade e que eles consigam, de fato, trazer soluções duradouras para essas questões que a gente está tentando resolver. Acho que é isso. Muito legal. E aí é legal ouvir essa experiência com o setor público, a gente tem, eu já tive conhecimento de algumas iniciativas também em outras áreas que vão do corporativo a organizações comerciais que têm utilizado o PMD Pro, ainda como processos muito piloto, iniciais, mas eu acredito, eu lembro de um presidente, o vice-presidente do IPMA Brasil, ele comentou uma vez comigo que não entende por que o marco lógico não faz parte de outras metodologias como o ICBFO do IPMA ou outros institutos, né, e aí não desmerecendo, pelo contrário, cada metodologia tem seu grau de complexidade e sua aplicação dependendo do projeto, mas ele fala que especificamente algumas ferramentas, como a gente aprendeu muitas ferramentas do setor corporativo, é muito legal já ouvir agora do setor institucional e corporativo falar que pode aprender alguma coisa do terceiro setor e do PMD Pro. Morgana, muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu relato e a gente se vê novamente na próxima entrevista com outras pessoas que estarão aqui. Muito obrigado, Morgana. Com certeza. Um abraço grande, Edson. Até logo. Até logo.